Juliano Toito Natel, de 34 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira por tráfico de drogas. O fato aconteceu na avenida Parigô de Souza, próximo ao cemitério municipal. Juliano é funcionário da SESF e também usava o local para realizar o tráfico. Outro rapaz de 24 anos também foi preso com duas buchas de cocaína. As nossas equipes já receberam denúncias, anônimos outras vezes, do envolvimento de um funcionário da SESF com o tráfico de drogas, utilizando o horário e o lugar de serviço para traficar. As equipes realizavam um monitoramento alguns dias já, observando a atividade de tráfico ali no local. Juliano já respondia um processo administrativo na empresa que trabalhava por envolvimento em briga. Mas o diretor da SESF disse que o funcionário não despertava nenhuma suspeita. Nós nos deparamos com essa situação lamentável, né, de um funcionário público da prefeitura, que foi preso mediante uma acusação de tráfico de drogas. Nós imediatamente procuramos a assessoria jurídica do município, mais o departamento pessoal. Então nós estamos procurando agora já fornecer todos os dados necessários para a assessoria jurídica e o departamento pessoal para que seja aberto então já imediatamente um processo administrativo contra esse funcionário para apurar as causas. A empresa aí é uma empresa idônea que presta serviço à prefeitura. A empresa, a prefeitura são todos vítimas, né, com certeza desse indivíduo. É dada uma liberdade, uma autonomia para o indivíduo que fica ali de madrugada, né, diante de uma confiança, né, o princípio da confiança. E a pessoa usou isso para o disfarce do tráfico. Então isso, na verdade, é triste para a empresa, mas eu acho que pode acontecer em qualquer empresa de ramos aí, seja pública ou particular, de um indivíduo estar ali e ninguém imaginar que o indivíduo pratique isso. Minutos após a prisão de Juliano, a polícia resolveu fazer uma busca no alojamento do funcionário localizado aqui na SESF. A polícia encontrou mais duas buchas de cocaína, um rádio transmissor na frequência da polícia e uma balança de precisão. Espantamos também encontrar também o HT utilizado na frequência da polícia militar, né, ele utilizava provavelmente para saber a movimentação das viaturas, saber a hora que ele poderia sair ali na avenida, já que é um local de passagem das viaturas. Então é necessário esse monitoramento. Segundo o diretor da SESF, o funcionário que era concursado pode ser dispensado do órgão público. Começa já imediatamente a tomar as providências para uma medida de um processo administrativo que pode ser passível até de exoneração e demissão.